Sonhar com Águia de Olhos Azuis As águias são animais poderosos e inteligentes que sempre simbolizaram o foco e a espiritualidade. Se você sonhar com águia de olhos azuis, isso é um reflexo da sua própria personalidade no momento, bem como da maneira que você tem encarado a vida nos últimos meses. Você não espera que as coisas venham até você, você vai atrás dela e faz com que aconteçam. Não perde mais o foco tão facilmente e está em dia com sua espiritualidade e suas crenças. Tudo isso traz a sensação de paz remetida à cor azul dos olhos da águia.